e fala pessoal seja todos muito bem-vindos daniel fábio por cá começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês agora mais uma grande oferta realmente esse aqui está show de bola então para quem curte irizar esse aqui é um veículo que está muito bom então já pega aquela aquele refrigerante e vamos curtir mais uma oferta aqui para fechar a nossa quarta-feira então estamos falando aqui de um irizar sentry 2001 é o irizar sentry 390 se eu não me engano veículo sob chassi scania k 124 motorzão de 360 cavalos câmbio confort shift um veículo bem completo com ar-condicionado vidros colados cara todo o aspecto geral é um veículo muito novo e chama atenção né a pintura também é uma pintura muito bonita esse branco laranja e azul dá um contraste bem bacana e o veículo está todo revisado segundo o anunciante o veículo conta com ar-condicionado com ar-condicionado revisado trocado todo o óleo filtro secador válvula de expansão todo o sistema foi lavado o sistema de som também feito recentemente com separação do som na cabine e som do salão de passageiros ainda mais o veículo está com tacógrafo aferido até 2023 olha só que carrão top né parte externa de lanterna realmente terão se falar pintura show parte dianteira muito bem alinhado gente vê de outro ângulo também olha só que bacana retrovisores originais do da linha irizar mesmo né carrão muito bom alinhado chaparia todo bom não tem qualquer dano ou avaria que a gente possa levar em consideração aqui pelo menos pelas fotos né a gente vê parte traseira também conjunto de antenas aparentemente novos né a gente vê ali o contraste do azul e do branco parte traseira veículo possui vigia traseira também é um veículo bem alto né então tem uma capacidade de bagageiro muito boa é o posto da parte traseira também olha só que bacana o carro bem bonito né chama atenção realmente esse padrão de cores e as antenas estão bem bem novinha né pelo menos pela foto aí dá para ver que estão bem novas a gente vê parte interna também olha só que bacana eu sempre falo isso e o interior do irizar realmente é o interior diferenciado de todos os anos que tem por aqui né pessoal olha só que interior bonito né esse contraste aí do maleiro com a bancada né olha só que bacana gente outra foto também de forma geral todo o salão de passageiros no carro limpo né carro muito bem cuidado parte de bancada sem qualquer dano ou avaria possui banheiro ao fundo ar-condicionado de teto cara muito bom vale a pena conferir de perto uma oportunidade dessa outra foto também pegando aí da traseira do veículo lá para a dianteira a gente vê que possui televisores também no salão do veículo né veículo no total conta com 50 lugares né 50 lugares bem espaçosos o sinal olha só bancada toda revestimento em um tecido e reclinável outra foto pegando olha só que foto show nessa aqui é a foto que eu posso dizer que é a visão do passageiro né olha só até a gente se sente viajando neste ônibus olha só o acabamento em madeira ali que imita madeira não sei se é madeira mesmo legítimo ali no porta pacotes cara que bonito né tem pequenos detalhes que fazem toda a diferença no no ônibus né parte de banheiro também tudo bem original olha só a gente tem uma ideia geral bem bacana também o banheiro do irizar e essa aqui é a oferta o veículo são muito top gostei foi da frase né ali no para-brisa jamais perca a fé realmente olha só se você tem fé e eu tenho esse sonho aqui corra atrás que você vai realizar o carro muito bom essa gente para você começar no turismo no tratamento realmente chama muita atenção e é uma mecânica muito boa né o k124 de 360 cavalos o câmbio confort shift veículo ano 2001 e agora vou falar vocês o valor desta lenda né o valor dele é de 65 mil reais que só o valor assim que eu digo muito bom por um veículo que está no estado de conservação excelente pelo menos pelas fotos depois a gente não tá em um veículo está lá na paraíba é no município de joão pessoa quem quiser entrar em contato só acessar o primeiro link na descrição e falar diretamente com o anunciante do veículo beleza lembra todos que nosso canal não tem nenhum vínculo com o vendedor deste veículo nós trazemos essa bela oportunidade somente como entretenimento beleza muito cuidado quanto a golpes não deposite jamais qualquer cantinho qualquer quantia para segurar o anúncio para segurar o anúncio tá não faça isso muito cuidado quanto a golpes beleza agora quero saber a sua opinião comenta aqui abaixo quero saber o que é que você achou deste irisar century é um centro de 390 veículo ano 2001 cara o scanner k124 muito bom bem alinhado bonito quero saber de você comenta aqui deixa aqui o seu like também um forte abraço a todos se inscreva no canal para não perder nada e espero vocês amanhã no próximo vídeo se assim deus nos permitir um forte abraço a todos